Lift Detox Black, se você entrou nesse vídeo querendo saber mais, eu vou te contar aqui, né, como tá sendo a minha experiência com o Lift Detox Black, tá? Realmente é um produto diferenciado, o que me chamou a atenção é que o Lift Detox Black, além de emagrecer, né, valer a pena realmente funcionar, ele já ajudou mais de 65 mil pessoas. Só antes de dar o meu depoimento, te falar mais sobre esse produto aí diferenciado, vou te explicar porquê, eu tenho um aviso pra te dar, tá? Devido ao sucesso desse produto, tem muito site que diz que promove ele, mas não é o original de fábrica, é um parecido, tu não vai ter o resultado o mesmo que o oficial, então preste atenção, tá? Pra você adquirir o Lift Detox Black, esse que emagrece mesmo, que é um ótimo produto confiável, tem que ser o do fabricante, afinal de contas, o fabricante quando vai colocar no mercado, ele tem que testar muito, né? Então, ter evidências de que aquele produto funciona. Então, é o que aconteceu com o Lift Detox Black, fique atento, eu deixei o site original, abaixo aqui na descrição, no primeiro comentário, mas deixa eu te falar mais sobre esse produto. Por que que o Lift Detox Black, será, é tão diferenciado? Bom, pessoal, ele é um produto que nele leva vários suplementos, quitosana, psyllium, morosil, né, o extrato de morosil, espirulina, cromo, por que que eu digo isso? Bom, eu já vi os especialistas dizer que a gente que tá acima do peso e eu vivo nesse engorda e emagrece, a gente precisa suplementar. Aí, às vezes, a gente se pergunta, mas como, né, se eu como muito? Pessoal, hoje não importa a quantidade que a gente come, pois não tem a nossa alimentação, ela não tem vitaminas. O nosso solo, ele só é replantado e não é tratado. Então, imagina, se vai fazer uma suplementação separada, vai gastar muito, mas graças a Deus a gente tem produto como o Lift Detox Black, que ele é um valor mais acessível, que além de suprir o que tu precisa, tu vai eliminar as toxinas, desinflamando as tuas células, emagrecendo de verdade. Tá entendendo? Eu vivo no banheiro fazendo o número 1, que eu brinco o número 1, que é xixi, né, o número 2, né, coisa que eu quase não conseguia ir o número 2 no banheiro, não sei se tu identifica, tinha muito problema. Agora eu vou muito no banheiro. Então, tu vai desinchando como um todo e o melhor de tudo, que o Lift Detox Black, com toda a composição que ele tem, também vai te ajudar na firmeza da pele e nas estrias. Imagina, porque a gente sabe, né, esse engorda, emagrece e infelizmente vai atacando, bom, a autoestima vai pro pé. Se tu se identifica, tu sabe do que eu tô falando. Eu não tinha mais vontade de dar uma caminhada, eu não tinha mais vida social, já tava acabando o meu relacionamento, porque tu bota, às vezes, a culpa no outro, tu começa a brigar e é tu que tá mal contigo mesmo, né. Muitas vezes a outra pessoa nem se importa, não é assim? Mas a gente se importa, a gente não tá legal com a gente mesmo. E depois que eu conheci o Lift Detox Black, realmente, assim, tudo tem mudado. Então, eu faço uso dele frequente, isso é outra dica que eu preciso te dar. Se você adquirir o Lift Detox Black e não tomar ele todos os dias, como diz aqui no site oficial, não adianta, tu vai perder dinheiro. Então, nem compra, né. Tem que fazer uso dele frequente todos os dias, porque muita gente, né, eu tenho conhecidos que eu indiquei e depois disse, ah, não funciona. Aí eu fui ver, a pessoa tomava um dia, dois, três, não tomava o produto. Assim, não existe um milagre, né. A gente não engordou 30 quilos num mês ou, né. Então, faça pelo menos três a seis meses o tratamento corretamente, que tu vai notar os benefícios. Tu vai ver que passando do mês pro outro, os benefícios só aumentam. E se quer conhecer depoimento de outras pessoas e não só o meu, eu vou te deixar o site do fabricante, então, do Lift Detox Black, aqui abaixo pra você e lá no primeiro comentário. Eu espero que eu tenha te ajudado. Até mais! E aí